Cabele, vem lá, vem aqui, velho, vem. Vem no arzinho, na lixa também. Me vem no arzinho também, velho. Vamos lá, não existe, aqui, ó. Não existe, aqui, ó. Pode levar ninguém de você, tá? Vamos lá. Vamos, 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 chega. Vamos lá. Bora! Façamos os seus projetos Ceno, tudo do céu Façamos a alegria Receba, receba, adora E o salve são meus queridos E Deus te diz, diz o que? Um, dois, três Deus ama você, ama amor Deus ama você, eu também Deus ama você, ama amor Vai pro vídeo, padre, vai pro vídeo, padre E eu também, eu também Parapapara, parapapara, parapapara É o primo missional Parapapara, parapapara Parapapara Nós somos o projeto, profeta Nós somos o primo missional A nossa alegria, nossa alegria O Senhor, receba, adora Parapapara, parapapara Parapapara, parapapara E Deus te diz, diz o que? Deus é grande, amor Um, dois, três Deus ama você, ama muito Deus ama você, eu também Deus ama você, ama muito Deus ama você, eu também Parapapara 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 É o primo missional Parapapara Parapapara Mais uma vez Parapapara 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 Parapapapara Parapapara 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 Parapara 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 Obrigado.